E a Polícia Militar de Arasatuba prendeu hoje dois homens que assaltaram uma casa e fizeram a moradora refém. A dupla estava respondendo por outros crimes e continuava na rua por conta da saidinha temporária. A dupla estava presa na penitenciária de Valparaíso e cumpria pena por roubo e tráfico de drogas. Hoje resolveu relembrar o passado e cometeu mais um crime. Os bandidos entraram na residência já no finalzinho da madrugada. E eles renderam a senhora que mora na residência. E a viatura quando estava em patrulhamento pelo bairro, já agora na parte da manhã, a viatura se deparou com a vítima que pediu o nosso auxílio, informando que tinha sido roubada e passou as características dos indivíduos. Os bandidos amarraram a vítima de 45 anos. Um deles estava armado com revólver. A polícia conseguiu recuperar joias, dinheiro e o carro da vítima. Um foi dirigindo o carro e o outro foi dirigindo a moto, justamente com a finalidade de abandonar esse veículo na estrada de Taveira. Então, quando o motorista do veículo abandonou o carro, de imediato ele já subiu na moto e ambos foram sentindo águas claras, que é o local que a gente imagina que eles iriam se esconder. Os criminosos foram levados no fim da tarde para a cadeia de Penápolis.